Olá você, querido inscrito no canal, olá você, investidor de XRP, saudações de acordo com o horário que você recebeu este vídeo, André Renato aqui. Eu trago agora uma matéria do Will Emulsion, de U2day. Veja como o XRP Ledger poderia interagir com o CBDCs. Advogado ProRipple, ProXRP, Jeremy Hogan, opina. Aqui estão algumas maneiras pelas quais o XRP Ledger pode ser usado para emitir moedas digitais do Banco Central. CBDCs mais XRP Ledger, ou a Ripple e CBDCs. O advogado favorecido pela comunidade XRP, Jeremy Hogan, que também acompanha de perto o processo da Ripple versus SEC, da SEC versus Ripple, compartilhou sua opinião sobre como os fabricantes de CBDC, moeda digital do Banco Central, poderiam se beneficiar da utilização do XRP Ledger. Ele compartilhou várias maneiras possíveis que isso possa acontecer. CBDCs mais XRP Ledger. A primeira opção sugerida por Jeremy Hogan foi com a CBDCs via XRP Ledger. Os bancos centrais poderiam emitir suas moedas digitais em cima do XRP Ledger na forma de uma IOU, que seria representada por um token específico. Esse método permitiria que os usuários do CBDCs aproveitassem as liquidações rápidas e eficientes fornecidas pela blockchain pelo livro Razão. A segunda oportunidade para reunir CBDCs e XRP Ledger, compartilhado por Hogan, é que um banco central poderia configurar um gateway para sua moeda digital. Isso permitiria que os usuários retirassem e depositassem essa CBDC. Além disso, a moeda digital do Banco Central poderia ser utilizada em conjunto com token XRP, com moedas XRP, juntamente com outros ativos cripto emitidos na XRP Ledger. Outra opção, de acordo com Jeremy Hogan, é que um banco central poderia emitir sua criptomoeda diretamente no XRP Ledger, na forma de uma stablecoin, a fim de garantir pagamentos transpronteiriços baratos e contínuos, remessas, etc., na alta velocidade que o XRP Ledger oferece. Jeremy Hogan se apressou em acrescentar aqui uma vez que ele é um advogado e não um especialista em blockchain. Ele não tem ideia, mas tudo o que foi dito acima foi dito por chat de inteligência artificial. Conforme relatado pelo U2Day no final do ano passado, a Ripple fechou uma parceria com o Banco Central do Butão para fornecer assistência em seu teste de CBDC. A moeda digital será chamada InGultrum e seu piloto será criado pela Autoridade Monetária Real do Butão. em estreita colaboração com a gigante Pintec Ripple, com sede em São Francisco. Durante os testes, a moeda será usada para fazer pagamentos transpronteiriços e atacadistas. O Estado de Palau também está construindo uma CBDC com a ajuda da Ripple na XRP Ledger. No geral, em março de 2021, a Ripple emitiu um white paper explicando como o XRP Ledger poderia ser usado pelos bancos para criar moedas digitais. E o XRP seria uma moeda de ponte para isso. O artigo é chamado O Futuro das CBDCs. Além disso, o CEO da Ripple, o David Schwartz, compartilhou o conceito de sidechains federados no XRP Ledger no ano passado. Esse conceito permitiria que os bancos criassem as suas próprias redes no livro Razão. Tanto a matéria de Palau, quanto a matéria de Butão, e quanto a matéria aqui dos sidechains dentro do XRP Ledger, você tem aqui no canal, tá? Você entra no canal ou bota na busca, que você vai ver todos esses vídeos que eu trouxe para vocês aqui. Além das CBDCs, o XRP Ledger será usado como base, pelo menos por seis stablecoins. A stable USDS, tem matéria aqui no canal. Stats, atrelado por EURUS, também tem matéria aqui. E é XUS sul-africano Inovat Group Limited, Aldis, apoiado pelo dólar australiano. Todas essas stablecoins eu trouxe para cá, para o canal. Se você quiser saber mais, você vai lá na busca do canal, coloca o nomezinho lá, stablecoin, que você vai ver bastante matéria desse nicho que eu trouxe aqui para o canal. É isso aí, galera. Mais um desenvolvimento para XRP Ledger, agora os CBDCs sendo bem explicado por Jeremy Holger, trazendo para vocês aquilo que a inteligência artificial tem dito. Você sabe que agora o learning machine, o aprendizado de máquina, está muito comum em todos os mercados. Você tem aí chatbot, estudando um monte de coisa, várias ferramentas de inteligência artificial, querendo adivinhar quanto vai custar determinada moeda num determinado ano. Enfim, a inteligência artificial está entrando com muita força no mercado de criptomoedas. Isso é bom e ruim. É bom porque traz a tecnologia, traz novos ares, traz uma possibilidade maior ainda para a criptografia, porém, traz também expectativas irrealistas, que a inteligência artificial é muito legal, mas nada supera a análise fundamentalista. A análise fundamentalista, analisar a moeda no dia a dia, saber o que está acontecendo em tempo real, somente a análise fundamentalista consegue. Somente analisando os fundamentos de um projeto, somente entendendo o que está acontecendo na macroeconomia, somente entendendo como um acontecimento no lugar X afeta uma moeda Y, pode ajudar você a ter uma certeza do que fazer. Inteligência artificial é muito legal, mas pode ter falhas porque conta com coisas que vão acontecer no futuro. Quando você pega a análise técnica, é muito interessante porque ela usa algoritmos e a matemática e a memória do mercado porque o mercado se repete. O mercado se repete desde que as coisas também se repitam. Então, quando você encontra um fato extraordinário como uma doença, uma greve, uma guerra, algo grave em algum país, até mesmo uma greve geral que pode dispersar a população, que pode causar brigas, guerras, que pode causar destruição, isso tudo afeta a economia, principalmente se for em países proeminentes, países líderes. Imagina uma greve geral na China, por exemplo. Como que isso pode atrapalhar a economia mundial? Imagina uma greve nos Estados Unidos, em algum local específico, um acontecimento climático na América do Norte, na Europa, no Japão, na China. Tudo isso influencia o mercado de criptomoedas e o mercado como um todo. Entende como que o Federal Reserve, ele é sempre o pêndulo dessa balança, é sempre a bússola que aponta para onde o mercado vai. Hoje, o Federal Reserve soltou lá o PIB americano e a projeção do pedido do número de desemprego, de auxílio-desemprego. Caiu o número de auxílio-desemprego? Esse é um número que não é muito importante para o FED, porque mostra que o número de empregados aumentou nos Estados Unidos ou não diminuiu. Isso para o FED não é muito bom, por incrível que pareça. Quanto mais pessoas empregadas, mais despesa, mais gasto, mais compra. Quanto mais compra, mais impressão de dinheiro, mais inflação. Mais escassez de matéria-prima, o que faz o preço elevar. Então, hoje, o que o FED espera? O aumento do PIB com a redução da inflação, a redução do consumo. É uma carepa inglória. Dificílima de acontecer, mas o FED está buscando isso. Então, tudo isso impacta o mercado como um todo e, obviamente, impacta o mercado de criptomoedas. Esse seria o lado negativo da inteligência artificial, porque ela não pode levar em conta esses acontecimentos que são súbitos, eles são temporais e podem ou não acontecer. Não dá para prever. Ok? Então, muita calma nessa hora e vamos em frente. Grande abraço para você. Grato pela presença aqui no vídeo. Se você gostou do conteúdo, deixe aqui o seu comentário. Compartilhe essa live, se fez sentido para você. Deixa seu like aí, na boa, por favor. Faz um movimento aqui no vídeo e, dessa forma, o algoritmo do YouTube vai entender o conteúdo como relevante e vai disponibilizar para mais pessoas. Se você não for inscrito, se inscreve no canal, ativa a notificação, ativa o sininho para receber o aviso do YouTube sempre que um conteúdo novo aparecer por aqui. No mais, eu vejo você na jornada. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.